O Pânico na Band deu à luz ao Master Drag, a maior competição de drag queens da TV. Mas com um detalhe, a disputa é entre nosso próprio elenco. Toda semana, dois escolhidos se preparam para virarem drag queens profissionais. Tudo com a ajuda de coach, que ensinam maquiagens, trejeitos e um gingado espalhafatoso. E no final, o público se empanturra com uma exuberante apresentação ao vivo. E quem julga o melhor da noite são os jurados escolhidos a dedo. Bom, como vocês podem ver, está no ar então o Master Drag. Acabei de chegar aqui na casa do Rodrigo. Vou contar então com a ajuda dele, para poder incorporar o máximo que eu puder. Vou bater aqui. Olha o cheirinho de... cheirinho de... de cores, de asterisco. Beleza, beleza, Camilo? Tudo bem e você? Obrigado, se abraça muito. Olá pessoal, sou eu, Rodrigo Alves, 38 anos. Tenho um personagem chamado Amanda de Polly. Desenvolvo esse trabalho artístico praticamente uns 18 anos. Acabei de chegar aqui na casa da Dindri Buck. Olá, bem-vindo, AZL. E Itaquera. Com certeza, ali, logo ali tem o templo do futebol. Ah, você é corintiano? Então, Corinthians, né? Quem é da Zona Leste não é Corinthians, né? É, ainda bem que eu não moro na Zona Leste. Olá, eu me chamo Albert, sou formado em publicidade e propaganda. Drag é a minha profissão, o Dindri Buck é o meu ganhar-pão. Agora é a parte burocrática, a parte séria. Não posso também levar tudo na brincadeira, senão eu vou perder. E aqui eu quero levar o negócio a sério, porque o carioca é muito bom, ele faz muito bem em mulher. As pessoas estão mais acostumadas comigo, com o Edu, vestido de alguma coisa. Então, esse é o desafio, eu consegui dar uma volta até no que eu faço. Inclusive, ele faz coisa que a mulher faz mesmo. Sério? É, libera coisas que a mulher anda liberando aí. Faz isso. O que você acha que eu posso fazer? Vamos fazer uma coisa assim mais moderna, uma coisa pop. Cher veio pro Brasil agora, a gente viaja na onda da Cher. Cher? Cher! Madonna, Madonna. Gosto muito da Madonna. Adoro a Madonna. Like a virgin. Eu adoro a Madonna, cara. Eu sou hétero que gosto de Madonna, galera. Eu gosto de Madonna, cara. Confesso. O desafio maior pra mim mesmo é me transformar numa mulher. Eu quero entrar bicha pra cacete. Eu quero entrar viadaço. Ficar no salto, dançar na medida do possível. Tô pensando até em dar o c*** pra me aproximar bem do... É, você consegue? Eu te dou umas dicas também. Na Praça da República, tem bastante. Confesso que eu gosto de Madonna. Posso botar uma música aqui, filho? Vou botar aqui, uma piração aqui. Uma música muito, muito legal da Madonna, que eu gosto. Cadê? Porra, Madonna. Aqui, Madonna, Madonna. Eu quero te propor depois também um desafio, que eu sei que você usa salto em algumas gravações. Você consegue andar de salto? A gente pega um salto bem alto, 20, 22. Salto 22? É. Salto é muito alto, cara. Quantos centímetros tem salto? 19 centímetros. Ah, tem esse outro aqui mais bacana, assim. Vai te deixar mais solto. Não dá. Com esse safato do Aladinho aqui, meu. Como eu vou usar esse negócio? Esse é legal. Esse é bem biscatão, né? Tá, pra foto tá ótimo, né? Agora vamos ver desfilando. O Carioca já fez tantos personagens femininos, o salto vai ser apenas um detalhe, né? Por incrível que pareça, eu acho que eu me sei bem do salto. Olha que bicha gorda feia, tá ligado? Isso. Parece que eu tô bêbado. É mais ou menos por aí. O maior desafio pro Carlinhos, eu acredito que seja o salto. Ele conseguir conciliar com peruca, dublagem, coreografia. Tudo tem que ser ao mesmo tempo. Ele não pode parar pra pensar. Dependendo da roupa que eu for usar, a gente vai ter que ir a coenha da Neca, né? Você sabe a coenha da Neca, né? Não sei, não. Ah, mas eu te ensino. A coenha da Neca, pra quem tá em casa e não sabe, é a gente esconder o Bilal. Neca a gente esconde aonde? No Edir? Depende do tamanho, dá pra colocar no Edir. O meu, quando eu puxo, às vezes, eu fico excitado, eu acabo eu mesmo me comendo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Delícia. Maquiagem é uma coisa que eu levo muito a sério. É, que faz a transformação da pessoa, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa assim, mais diva, dos anos 80, muito colorido. Porque anos 80, essa é a época do New Age. Gé, na Madonna. Cara, eu acho que eu não fui gay por um... Por um... Não, tudo bem, mas isso tá muito. Arrasa, Bi. Carlinhos, ele é bem másculo, né? A cara dele é bem de ogro mesmo, assim. Com a maquiagem, a gente vai poder criar a personagem em cima do rosto dele. Meu Deus, o seu batom se passa na boca, não fora da... A carioca tá uma tragédia na maquiagem, infelizmente. Ah não, tá parecendo o Luiz Caldas. Meu amor... Tem algum problema pra tirar a camisa? Não, não. Você quer me comer ou você quer me montar? Nossa senhora! A gente tentou uma roupa que desce, mas eu acho que o finado era um tanto quanto menor. E não deu pra ajustar o corpo dele. Caraca! Olha a cagada! Olha a cagada! A roupa é muito desconfortável. Já botei roupa de Gil Suado, roupa do Faustão. Tudo pro público. Então a gente tem que superar essa dificuldade. Isso não é uma capa de botijão de gás, né? Vamos entrar no clima. Um, dois, seis... Terceiro dia aqui de ensaios com o Carlinhos, né? O mendigo. Eu percebo que desde os primeiros ensaios ele teve uma evolução. Isso é óbvio. Com o tempo ele ia desenvolvendo melhor a performance, se acostumando com a música. Tem umas partes ainda da coreografia que ele tá meio assim... Não ficar na coisa mais da diversão, do caricato. O foco é o principal da história. Fico meio alegre demais, né? Será que eu sou gay? Menino! Isso! Dor no pé, dor nas costas. Dancei dois minutos aqui, já tô morto. Mas no ar vai ser diferente, que eu vou malhar aqui e vocês vão ver. Eu tenho, sei lá, 72 horas pra me apresentar. Então eu vou trabalhar pra que isso fique legal. Nossa preocupação é o público. Temos que surpreender o público. Vem surpresas e surpresas boas aí, vão vir coisas legais. Vocês podem esperar que vocês vão ver um show bem legal. Vou tentar o máximo decorar, fazer coreografia. Tentar falar junto com a música ou não, dançar. Aí vocês não vão ser decepcionados, vocês vão gostar. Irmão, você ficou sete, oito anos fora do pânico, meu irmão. Você tá fora de forma. Sei que isso é muito bom, mas aqui... Eu acho que o pessoal vai gostar. Muito bem, agora não pode mais arregar. Carioca, por favor, apresente o seu coach. Dindri Buki. Dindri Buki. Pessoa maravilhosa. Dindri Buki. Dindri Buki. Dindri Buki. Boa noite, galera. Boa noite. Dindri Buki treinou o Carioca. Se você tivesse mil reais, você botava tudo no Carioca? Eu botava até 10 mil reais. Botava tudo, irmão. Botava tudo, quem sabe? Botava tudo, irmão. Pelo que eu vi ali, cantando Madonna, tá fácil botar aí. Mas é boa. Carlinhos, por favor. Que é o Rodrigão, que faz a manda de pole, que ficou comigo essa semana aí. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É um trabalho bacana que vocês fazem. É um negócio bacana que o público tá gostando muito. Eu não tinha ideia dessa transformação de vocês. Trabalho doloroso, né? Só que agora é disputa. Então, por gentileza, pode levar aqui os pupilos lá pro camarim. Já, já você vai ver a transformação pra votação dos nossos jurados. Nossos jurados que vão decidir.